Programa Devoção Sertaneja Prosseguindo o nosso programa Devoção Sertaneja Eu gosto, na vida da gente, a gente é uma constante busca, né? Eu busco meus objetivos melhores, eu tento crescer o nosso Devoção Sertaneja Pra trabalhar em prol da música Aí quando você sabe que tem um caboclo que assiste o programa da gente Que quer cantar no programa da gente, que é a primeira vez que vem participar do programa da gente Aí eu fico tão feliz, gente Sabe por quê? Todo momento que a gente espera na vida e sonho, um dia chega E hoje a gente vai marcar a história da vida deste homem O nome dele é bonito Ele também não é feio José Riso, eu consegui! Somos juntos, pessoal! É mentira o que dizem por aí Que eu vivo feliz aqui E não quero mais te ver Meu bem, eu te amo de verdade Tô morrendo de saudade E conto as horas pra te ver Faz um ano Que eu te deixei querida Sai pra mudar de vida Só agora consegui Estou voltando Pro aconchego dos teus braços Juro pra sempre, querida Nunca mais eu vou sair 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 Eu consegui Eu consegui Meu bem Mudar de vida Estou voltando, amor Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Meu bem Mudar de vida Estou voltando, amor Pra você Você Foi tão difícil Quando estava distante Quando via dois amantes Abraçados Se beijando Eu com você Somente no pensamento Sonhava todas as noites Com a gente se amando Passou-se um ano Aqui estou outra vez Cometo que desta vez Nunca mais vou te deixar Eu aprendi Eu aprendi Com tudo que eu passei Meu amor Agora eu sei Que nasci para te amar Eu consegui Eu consegui Meu bem Mudar de vida Estou voltando, amor Eu consegui Eu consegui Meu bem Mudar de vida Estou voltando, amor Pra você Estou voltando, amor Pra você Pra você Eu consegui Eu consegui Eu consegui Estar participando É a primeira vez É a primeira vez O Zé e cantando desse tanto Por que você demorou tanto Pra ir num programa de televisão? É porque a oportunidade Chegou agora Meu camarada É O Zé e Zé Riso já é Quando falou Zé Riso Eu já imaginava Alguma coisa Na introdução da busca Eu confessei Falei Vai vir um breguinha Derrubado aí Caboclo Você cresceu demais Você lembrou o nosso ídolo Acho que o nosso é o mesmo Não é não? Hã? Eu queria ter você No meu caminho Também é o meu ídolo Vai lá Vai lá Acordar Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Para nós dois E lembrar Do tempo lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Zé, cara Que grata satisfação Viu, meu irmão? Canta pra nós Sabe por que você vai cantar Mais uma ou não? Vamos lá Sabe por que você vai cantar Mais uma ou não? Sim Porque eu gostei do seu Ah, isso sim Obrigado Vamos lá É o dois pra lá E dois pra cá Eu fui cantar Eu fui cantar lá em Minas Gerais Fui convidado pelo mineirinho Um caboclo Bom na cantor Chegando lá em Minas Gerais Chegando lá em Minas Gerais Chegando lá ele falou assim Eu gostei do meu silêncio Eu gostei do meu silêncio Eu gostei do meu silêncio Eu gostei do seu silêncio Desse seu silêncio E quero saber se você também gostou de mim Eu gostei do seu silêncio Desse seu jitim Se você gostou do jeito que eu sou Levo você pra mim Ah, oh, mineirinho Eu quero ver você arrastando Levo você pra mim Eu fui cantar lá em Minas Gerais Fui convidado pelo mineirinho Um caboclinho bom na cantoria Chegando lá ele falou assim Cante bonito pros meus conterrâneos E pra mineira faça um versinho Eu disse pra ele Deixa isso comigo E pra mineirinha Eu cantei assim Eu disse pra ele Deixa isso comigo E pra mineirinha Eu cantei assim Eu gostei do seu silêncio Desse seu jitim Eu gostei do seu silêncio Desse seu jitim E quero saber se você também gostou de mim Eu gostei do seu silêncio Desse seu jitim Se você gostou Do jeito que eu sou Não é você pra mim Se você gostou Do jeito que eu sou Não é você pra mim Obrigado! Ô Zé Riso, que Deus te abençoe Capoclo, parabéns pra você Uma segunda, Zé, pra você gravar umas músicas Como é que fala hoje, tá na moda Como é que fala? Um tributo ao Zé Rico Se faz dar a segunda eu tô aqui Escolha o repertório do Zé Rico pra nós gravar umas 10 modas Sou bem louco e ainda bebo um pouco Fumo cigarro, regulo o toco, ando de pé, tropeço no toco Já achou o pernambucano louco? Aí sim Vai com Deus, Deus te proteja, Capoclo Toma junto, obrigado Vocês já viram falar aqui um gambáster ou outro? É dessa forma que a gente vive O sertanejo, quando é sertanejo A gente se entende, a gente gosta, a gente se identifica Aqui acima de tudo é a nossa simplicidade Muita gente fala Cleve, você tem que investir no teu programa Investir no quê? Tem que investir em pessoas E este foi um dos maiores investimentos que eu fiz Profissionalmente falando No homem, na essência da palavra Caboclo sertanejo Que fez por amor É já que eu volto com muito mais dedicação No nosso Devoção Sertaneja Programa Devoção Sertaneja